Muito bem, então assim que eu vejo que tem alguém online, eu vou pedir que me confirmem se estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Ok, ainda não tem ninguém online, muito bem, vamos aguardando mais um pouquinho, ver se tem alguém ouvindo. De qualquer forma, está sendo gravado, então depois eu posso, se eu achar conveniente, se eu acho que a gente interesse, sim, eu posso colocar no YouTube. Ainda estou aguardando, vamos ver se vem chegando alguém. Dessa vez eu mandei o link com bastante antecedência, bastante em termos, faz uns 15 minutos. Então vamos saber quem recebeu e quem não, sim, sim, ok? Tá cansando, já está chegando, que bom. Seja muito bem-vinda, tá? Lá embaixo tem o chat que você possa postar mensagens, tá bom? Então, contente que você... E aí, entrei? Ah, muito bem, muito bem. Então, né, eu estou ainda... Ok, eu tenho que botar meu nome. Não, já está dando. Ah, muito bem. Yako Rosano também já está aqui. Aqui, tem que aparecer. E aí, não apareceu aqui. Aqui é o Ellen. Ótimo. Ótimo. Não posso voltar para ver, né? Não. Aqui está gravando? Não sei se tu que está... Ok. Ela está te ouvindo. Ok, por enquanto, estamos fechando os microfones. Mais na frente, eu abro por perguntas, por partilhas, por comentários, né? Aqui no chat, sim. Boa noite, Yako Rosano. Então, peço que quem já estiver online, dê o seu alô e me conta como que está. Como está lidando com quarentena? Como está de saúde, como está a família, tá? Então, me dá esse retorno, tá? E o que cada um está fazendo para lidar com essa quarentena? A convivência com a família, às vezes que não estamos... Às vezes, as famílias... Hoje em dia, muitas famílias meio que perderam o costume de conviver juntos, né? De almoçar juntos, de jantar juntos, né? E... Então, como que está sendo? Se na sua família, de repente, estão convivendo juntos, né? Se estão sabendo lidar com isso e se conhecendo de novo, tá? Porque com toda a problemática, com toda a preocupação de muitas pessoas, né? Pessoas que trabalham, bolsistas e tudo mais, né? Com todas essas medidas econômicas. E ainda com as besteiras de certos presidentes de países. Porque não é só aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos também houve bastante besteira sendo dita. Apesar do fato de que, pelo menos, o senhor Trump, né? Deu uma... Voltou para trás em alguns dos comentários dele. Então, ele está menos exagerado, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma notícia um tanto desagradável. de que os americanos usaram os seus poderes econômicos e diplomáticos para fazer aqui todas as encomendas de equipamento de proteção, né? Foram desviados, os que estavam para vir para o Brasil, foram desviados para os Estados Unidos. Que, confesso, é uma sacanagem, né? Porque todos estão precisando desses equipamentos. Não simplesmente... O grande tio Sá. Sim, a situação nos Estados Unidos está bastante ruim. E vai acabar indo por etapas, porque começou com... Com as duas cidades principais, vamos dizer, né? O estado de Califórnia, Los Angeles, Nova York. E só que está espalhando, está espalhando pelo país no geral. Conversando com o meu marido, na região dele, que é uma região bastante rural, bastante... Podemos até dizer isolado. E ele, especialmente, ele mora realmente isolado. Ele mora em uma propriedade razoavelmente grande, bem no interior, em uma região totalmente rural. Não posso dizer que seja uma região agrícola. Apesar do fato de que parte, sim, a última vez que eu estive lá, estava vendo até o algodão, né? Aquelas bolas branquinhas pipocando lá no campo. Mas... Então, no caso dele, no caso dos melhores amigos dele, que moram muito distantes da linha. Porque só o corredor que vem da estrada até a casa do meu marido já é longo. Bota praticamente 100 metros. Aí você atravessa a rua e aí, para chegar na casa dos amigos deles também, talvez outros 100 metros, né? Para nós que estamos acostumados com a cidade, coisas assim... Ah, isso não é topólogo. Não, está pertinho. Mas... Mas lá onde... A gente faz quase tudo de automóvel. Então, é longe. Mas, com isso, estou querendo significar que realmente ele mora bastante isolado, ao ponto que sim. Inclusive, me dá uma certa preocupação. E, ultimamente, a gente estava conversando sobre esses... Tem aparelhos para idosos ou para pessoas que sofrem de doenças onde ficam arriscados. a pessoa desmaiar, cair, ficar incapacitado, mas necessitando de ajuda. Esses aparelhos, se a pessoa não se mexer durante, sei lá, um determinado período de tempo, se o aparelho já manda aviso de acordo com a programação do aparelho. Manda chamada, além de tocar o sirene ou coisa assim, né? No caso dele, não adianta o alarme porque ninguém iria ouvir. Mas, já estávamos falando. Tanto eu quanto ele, temos que reconhecer aqui que moramos sozinhos e já estamos com certa idade onde tem o risco de realmente dar um problema e ficar sem poder chegar até o telefone e coisa assim. É um risco que vai aumentando, né? Então, a gente está falando, por favor, pegue esse aparelho. Até eu estou pensando em pegar esse aparelho também, porque também eu moro sozinho. Então, pode ser que ninguém fique estranhando se eu ficar quieto durante um ou dois dias, né? Eu imagino que se eu ficar quieto depois de uma semana, aí sim, teria várias pessoas se preocupando comigo. Eu agradeço muito isso, né? Mas, nessas questões da pessoa que tem mais idade, tem vezes que se dá um acidente, quanto mais rapidamente acontecer o socorro, melhor. Então, no caso do meu marido, fiz questão, né? Eu vou estar enchendo paciência dele agora, né? Para ele realmente estar cuidando disso. E ainda agora que tem essa história do coronavírus, ele está em uma região onde, até onde sei, ainda não deu nenhum caso. Como eu falei, é bem interior, bem rural. Mas, acontece que está começando a chegar também na parte entoriana dos Estados Unidos. Então, é uma coisa gravíssima. E, sim, já está no Brasil. É por isso que muitos de nós estamos cumprindo a quarentena, apesar da quarentena não ser ainda obrigatório. Então, já está sendo recomendado o uso de máscaras, né? Então, tá, vai atrás, vai atrás de máscara, sair. Já estão modificando essa recomendação e começando a recomendar que mesmo quem não estiver com a doença, tá? Quem não estiver com a doença, ou pelo menos acredita que não está com a doença, de usar máscara, porque se você compra máscara apropriada, tá? Que, na verdade, é mais para os funcionários de saúde. Eu comprei os meus. Logo no começo dessa história, eu mandei vir duas. Duas máscaras, tá? Que, na verdade, eu confesso, eu vou me sentir meio, meio, meio culpado. Saiu usando uma dessas, porque agora, da maneira que a coisa explodiu, está ficando em falta até para os funcionários, para os médicos, enfermeiras. E me parece que já estão sendo chamados até veterinários, assistentes sociais, para estar ajudando, além dos bombeiros e policiais e tudo mais que já estavam. Mas estão sendo chamados praticamente todas as áreas que têm qualquer coisa com a área de saúde para estar ajudando, tá? Psicólogos, como eu falei, assistente social, veterinário, fisioterapeuta, né? Além dos médicos e enfermeiros, tá? A coisa é séria, leva a sério e para suas famílias também, seus familiares, né? Fique bem atento com as crianças e com os adolescentes, adolescentes que estão na idade de rebeldia, tá? Essa rebeldia do adolescente é até saudável, é normal. Eu prefiro muito uma pessoa que passa pela fase das besteiras e das festas malucas e da rebeldia como adolescente do que aquela que faz tudo direitinho, 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 até chegar lá com 45 anos de idade e dar aquela crise da meia-idade que é chamada, né? Mas, então, o que dizer? Nós temos no budismo os quatro nobres verdades, tá? Duca existe. O que que é esse duca? Geralmente é traduzido como sofrimento, tá? Só que isso é uma tradução meio falsa, né? Meio... cria confusão, tá? Então, é melhor ficar com o termo insatisfatoriedade, tá? Porque mesmo as coisas boas, gostosas, bem agradáveis, tem um momento que termina e aí que dói, né? E nem todas as coisas boas, aparentemente boas naquele momento, são bons no médio e longo prazo, tá? Então, por isso que nós não podemos limitar duca a ser somente aquilo que é perceptivelmente doloroso, tá? Inclusive, rodou no Facebook, eu compartilhei um conto tradicional, mas feito numa versão meio história de quadrinhos, né? Não me lembro se... acho que tinha as imagens. Eu mais prestei atenção à história, né? Mas a história fala de um pequeno agricultor na China medieval. Então, ele era pobre, pequeno, agricultor, e ele tinha um filho, né? E um dia, de repente, ele tinha um cavalo. Com esse cavalo que ele trabalhava a terra. Então, esse cavalo era muito importante pra ele. E um dia, de repente, esse cavalo sumiu. Fugiu. Sumiu. E aí, os vizinhos, os amigos... Ah, mas que desgraça! Ah, que horror! Quando souberam que o cavalo dele havia sumido. E ele... Quem sabe? Quem sabe? Né? Então, ele... Se manteve tranquilo. E simplesmente escondia. Quem sabe? A gente... Bom, mais alguns dias... De repente... O cavalo volta. ...como é água. Ah! Né? Então... voltou o cavalo, que maravilha... Aí, vizinhança e todo mundo, mas que maravilha! Ah, que sorte! Que bênção! E ele lá, com aquele mesmo cara de tranquilidade... Quem sabe? Quem sabe? Bom, mais alguns dias, essa égua, ela deu luz. Um ponto. Aí de novo, todo mundo. Mas que maravilha, que sorte. E ela é de novo. Quem sabe? Quem sabe? Aí, com o tempo, aí o filho está treinando esse poltro, ele leva um tombo. Tombo feio. Quebra a perna. Na China antiga, quebrar a perna é um problema. Bem chato. Mesmo hoje em dia, é bem chato, né? Imagina naquela época. Ah, e aí todos os vizinhos, os amigos, ai, que horror, que azar, que tristeza. E ele vai de novo. quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Aquela é a economidade. Bom, mais alguns dias, aí de repente, chega o representante do governo, soldados, generais, e vão pegando todos os jovens da região para o exército. Para que tenha uma guerra lá longe, em uma das províncias, bem longe. Mas é uma guerra importante. Isso que, naquele dia, naquela época, jovem, ia embora para a guerra, podia acontecer e você nunca mais ter novos. Nem para saber se está vivo, se estava morto. então, as famílias ficavam desesperadas quando acontecia isso, de vir pegar todos os jovens. Mas, esse rapaz estava com a perna quebrada, não servia, por exemplo. Então, ele ficou dispensado, não precisou ir para a guerra. E aí, os vizinhos todos se novas, mas que maravilha, que sorte, que maravilha. e o fazendeiro novamente. Quem sabe? Quem sabe? Então, uma parte do equilíbrio da nossa prática é quanto mais podemos manter esse espírito de quem sabe, não é? E nem ficar nem super festa quando dá uma coisa boa e nem todos desesperados e derrotados quando dá uma coisa difícil. Porque vamos nesse quem sabe? Quem sabe? porque às vezes coisas que parecem boas naquele momento acabam trazendo um monte de problemas. Eu, por exemplo, não quero de repente ganhar numa, sei lá, num raspadinho e de repente ganhar um carro zero quilômetro, coisa assim, porque eu não quero ficar tentando pagar licenciamento de um carro zero quilômetro. Então, tudo bem. Se eu ganhar um carro zero quilômetro, a minha melhor opção realmente é de me desfazer, vender e investir o dinheiro. Mas ficar com um carro que eu não preciso aqui onde estou agora em Passo Fundo, eu estou bem próximo do centrão da cidade, eu tenho fácil acesso, eu estou com bicicletinha elétrica que eu estou ainda juntando coragem de realmente sair usando, mas a intenção está nisso. o pior é que os dias que eu juro amanhã eu vou eu vou sair e treinar naquela bicicleta no dia seguinte chove. Então, o que acontece? É que com a bicicleta mesmo, o meu pé não toca no chão. Então, eu sou muito nesse ponto, eu sempre andei de bicicleta, eu adoro andar de bicicleta, mas agora a idade, os pulmões, o asma, seria meio complicado eu andar pedalando, mais a bicicleta elétrica, de repente o pé não alcança o chão direito. Eu não acredito em sair andando de bicicleta sem poder tocar o pé no chão. Isso, por mim, é uma questão de segurança básica, especialmente porque eu estou na idade que não não é bom eu arriscar levar um tombo. Então, e a bicicleta elétrica, ela é pesada, então, toda a questão do equilíbrio é bem diferente do que na bicicleta comum. Então, ainda estou, eu comprei, sim, sapato de sola alto por completo, um solo grosso que me dá mais dois centímetros de altura. Então, com essa até que eu consigo tocar no chão. Então, agora estou trabalhando mais a questão da coragem mesmo. Mas, o nosso medo do sofrimento é insatisfatoriedade. Eu quero, mas não posso ter, não posso ter o que eu quero e o que eu tenho, eu não quero. Insatisfatoriedade. ou, nesse momento, então, vamos dizer, estou com fome. Tá. Então, insatisfatoriedade. Então, vou lá e eu compro. Ah, maravilha. Quanto tempo dura essa sensação de satisfação até que eu já quero outra coisa. Mal terminei de comer, ah, eu quero um café. Cafézinho. Então, o que dizer, eu já entrei no café. na insatisfatoriedade de novo. Então, a gente termina de satisfazer um desejo e já estamos com o outro. E o pior que, às vezes, estamos com três, quatro, cinco desejos todos ao mesmo tempo. E aí, é pior que para escolher qual. Quantas vezes a gente já entrou num buffet olhando aquela fartura de comidas, não é? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro, não é? E mesmo que a gente pegue um pouquinho só, não é? E cada um que está parecendo tão gostoso, a gente está com um prato daquele jeito, não é? Insatisfatoriedade. bom, e isso é insatisfatoriedade, sem dúvida, que o primeiro passo do início do nosso sofrimento, que é esse desejo, eu quero, eu quero, eu quero, ou eu quero que aquilo seja longe de mim. Tem dois tipos de desejo, eu quero, eu quero para mim, eu não quero, eu quero que esteja longe de mim. É um querer do mesmo jeito, eu quero que some da minha frente. Bom, esse é o primeiro. Insatisfatoriedade, que vem do desejo, eu quero, eu quero, eu não quero. eu estou me atrapalhando agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já vou, já vou para vocês. Bom, bom, então, primeiro, não, verdade, a insatisfatoriedade existe. Está aí? Estamos o tempo todo. Segundo, a origem dessa insatisfatoriedade é o desejo. Eu quero, eu quero, eu quero que sim, eu quero que não. Tá? Geralmente, isso é traduzido como desejo. Mas existem desejos bons. Existem desejos saudáveis, desejos necessários. Tá? Eu preciso querer comer. Eu preciso desejar comer. Eu preciso desejar dormir. Tá? É bom eu desejar amar. É bom eu desejar me relacionar. É bom eu desejar estudar, pesquisar, tá? Procurar satisfecer a curiosidade. Tá? Isso é bom. Então, não é esse o tipo de desejo que estamos falando quando falamos do desejo como causa do sofrimento. Então, a gente tem o termo dukkha, que vem traduzido como sofrimento, eu prefiro insatisfatoriedade. E, aí, no segundo dos nobres verdades, nós temos tanda. Então, que o desejo ardente, aquela fissura, aquele o tem que ter, né? É aquele desejo angustiante. Tá? É aquele eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquele carro. Ou seja, lá o que for. Tá? Terceiro, existe, existe uma solução. Existe uma solução. Existe uma saída deste sofrimento, dessa insatisfatoriedade. Tá? Então, o que eu quero dizer? Essa terceira parte dos nobres verdades, eu simplesmente declaro o fato. tá? Ops, tem dez minutos para terminar. Então, ok, tá declarado o fato. Então, o que dizer? É nem como médico, é por isso que o Buda tantas vezes é descrito como médico, né? Primeiro, é diagnóstico, prognóstico, a causa, o que o meu computador tá fazendo. Então, a causa, o prognóstico, então, solução, como, como que podemos fazer para solucionar esse problema, né? e por fim, a receita médica, tá? Então, nisto, nós temos o chamado caminho de oito aspectos. Então, o que que são? Compreensão correta, ou, traduzido frequentemente como visão correta, tá? Por isso, é importante o estudo, tá? Ahm, ok, tá, ok, deu mensagem aqui. E, aí, pensamento correto, fala correto, fala correto, ação correta, meio de vida correto, correto, porque certas, certas profissões, né? Trazem sofrimento. Por exemplo, tem ladrão que acha que eu sou um profissional, né? Eu sou um ladrão profissional, né? Isso não é profissão correta, meio de vida correto, esforço correto, né? Muitas vezes, as pessoas acham que a nossa prática é simples, sem nenhuma dificuldade, não, exige esforço, empenho, persistência, tá? Aí, ele segue plena atenção correta, então, esse é o tal de mindfulness, né? De estar consciente de si mesmo, consciente daquilo que você está fazendo, presente, aqui e agora, e concentração correta, que aí seria o nosso zazen, tá? Então, quanto mais a gente procura cultivar esses oito aspectos, quanto mais, sim, estamos aplicando o antídoto para a insatisfatoriedade da vida. Bom, então, já está começando a terminar o nosso tempo, então, gostaria de abrir o espaço para, para, para comentários, partilhas, vocês, então, vou, vocês fiquem convidados, sim, a abrir os seus, deixa eu ver, ok, estou com mensagem aqui, recusando sair da tela, ok, então, ou pelo chat, ou, né? Desbloquear esse microfone e me dê um retorno, como que vocês estão, tá? Como estão fazendo para se cuidar, como estão fazendo para lidar com essa quarentena, ok? E, se tiver alguma pergunta, partilha sobre o que eu falei, também, esteja bem à vontade, tá? Então, estou aguardando vocês, tá? silêncio, ok, ninguém está se manifestando, nada, tá? tá bom? Bom, então, vamos encerrando com o que eu venho fazendo estes últimos dias, do verso de Canaan, justamente, dentro do espírito, de estar lembrando dos doentes, dos falecidos, pedindo a grande compaixão e a proteção para todos nós, tá bom? Então, o que eu vou e a boa Amra ao Buda, em Buda, a origem direta e indireta, somos um com Buda, somos um com Buda, Dharma, Sangha, alegria, pureza, samadhi. De manhã nossa mente é kanzeom, à noite nossa mente é kanzeom, nen-nen pensamentos surgindo da mente, nen-nen não separados da mente. Kanzeom, Namu, Butsu, Yo, Butsu, In, Yo, Butsu, En, Bupo, So, En, Cho, Rako, Ga, Jo, Cho, Nen, kanzeom, Go, Nen, kanzeom, Nen, Nen, Jushin, Ki, Nen, Nen, Pur, Hishin. Amém. Dedicamos essa prática e essa recitação do En-me-juku Kanungyo, verso das 10 frases da eterna compaixão. Dedicamos esses méritos a todos os doentes deste coronavírus, aos falecidos e às famílias. Pedimos proteção para todos os praticantes aqui reunidos e suas famílias, bem como proteção para os governantes que arcam com responsabilidades para os médicos, enfermeiras, bombeiros, motoristas de ambulância, todos os profissionais da área de saúde que estão nessa guerra, nessa guerra para a saúde, para vencer essa pandemática. e que todos possam ser protegidos e esse pandemônio logo, logo ser vencido, derrotado. E os méritos de nossa prática se estendem todos universalmente para que junto com todos os seres realizemos o caminho. Então, eu agradeço muito a presença, a participação. Domingo, estamos no ar, o Dharma Chat. E terça e quinta e quinta de semana que vem, novamente aqui no Zoom, ok? Então, cuidem-se bem, mandem notícias, eu estou à disposição, tá? E muito obrigado, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Então, encerrando, cuidem-se bem, tá? Fiquem bem, fiquem saudáveis, tá bom? Cuidem-se bem. E aí E aí E aí